Salve, salve aí galera, bom dia, é bom dia mano, Ryze Gaming na área com um vídeo aí pra vocês Seguinte, a gente tá aí no MAPRC Brasil, né, eu vou liberar a tela do jogo aí pra vocês aí A gente tá no MAPRC e a gente vai tá trazendo o download aí pra vocês E o Ford Cargo, muito top aí que o Souls SG atualizou E o B-Train, né, B-Trainzão aí, 25 metros do AM29, né, fiz uma live com ele esses dias aí E saiu uma outra atualização do B-Trainzão aí, né, com ajuste do peso das cargas ali, mas focado ali no MAPA Mas o peso das cargas do Reboque aí no geral tá top, o Reboque tá funcionando nos mapas, tudo eu testei aqui, tá filé? A gente tá aqui no MAPRC, vou liberar a tela do jogo aí pra vocês darem uma conferida Tá aí, já tá a tela do jogo aí pra vocês Mais uma vez aí, bom dia Então, né, como eu tava falando aí, Ford Cargo aí, né, que foi atualizado aí pelo Souza, né Quem é antigo no ETS aí já tá ligado aí desse Ford Cargo aí, que é bem antigo aí no Eurotruck, né Tem um monte de opcionais Eu nem vou me focar tanto em opcionais desse mod, até porque o Souza gravou lá também, mostrou tudo que tem no mod A gente vai dar uma olhada por cima ali do caminhão ali, tá bem top E tá aqui o B-Trainzão, né, mano O B-Trainzão aí dispensa comentários aí, mod é top pra caramba, leve É um B-Train 25 metros aí com cargas funcionais aí Ele tem cargas mistas, né, tem como você puxar, por exemplo, um tipo de carga na carreta da frente Outro tipo aqui na carreta traseira Muito foda mesmo Beleza? Então vamos puxar aqui o menu do game aqui Vamos aqui na compra de Rebox Quando você entrar no jogo, né, aqui vai estar o B-Trainzão aí, né, muito foda aí, ó Tá ligado? Aqui você pode estar mexendo nas pinturas Já vem com as rodas aqui, então, né, se você não quiser ativar a PEC de roda, nem gasta Aqui as caixas de carga dele tem a opção de grade alta, baixa e a prancha Tá ligado? Bem top aí O caminhão, galera, ele tá na concessionária DAF, mas você pode estar vindo aqui em concessionárias Acessar a concessionária de mods Você clica aqui em DAF e ele vai aparecer aqui Então tá aí o fórdão aí, mano Ele tem 4x2, 4x2 rebaixado, 6x2, 6x4 arqueado, 6x4 na carroceria Aí você vai escolher aqui, né, os opcionais que você quer usar no mod aí, ó Carroceria dele aí, top, né Funcionando filé aí na 1.38, tá, galera? Eu não testei na 1.37, então, quem quiser testar aí Mas creio eu que esse mod tá compatível somente com 1.38 Quando você fazer o download do caminhão aí, vai vir também um som pra você usar com ele Tá ok? Mandar um salve pro Souza aí, mano Souza anda meio na correria Esse giro não tem entrado no DS, mas é nóis, né, mano? Então tá aqui, ó Usa auxiliar e tal Você pode tá colocando aí o letreiro ali em cima Aqui embaixo, aqui, ó Eu tô com aquele letreiro do Gambaroto Fantasma, né? Então tá aqui também Eu vou tá deixando o link desse letreiro aí na descrição do vídeo Bem top esse letreiro aí, é free Então tá aí, manos Espero que vocês curtam o mod Vamos ali dar um rolezinho Lembrando aí que mais tarde, depois que eu chegar do trampo Eu tô saindo pro trabalho daqui a pouco Mas na hora que eu chegar do serviço aí Tem mais uns mods aí pra gente apresentar pra vocês aí No canal aí, ó Tem essa granelera top aí Que saiu pra download Tem também o... A caçamba basculante gratuita aí Do WP Neves A hora que eu chegar do trampo Mais tarde a gente grava com esses mods aí Apresenta aí no canal pra vocês, beleza? Então aqui, ó Só pra vocês darem uma conferida Se liga aí, mano Bora lá, hein? Será que vai sair do lugar, mano? Elas estão com 47 toneladas no lombo do fordão, hein? A gente até empinou a frente, migão Você tá doido? Vai embora Tem coragem, tem coragem Bota, bagarai Você tá doido? Interior do bicho aí, ó Funcionando ali o painel Tudo certinho GPS Os vidros estão funcionais, tá, galera? Aí, ó Funcionando as janelas aí Lembrando aí que a gente tá usando aqui O mapa RC Brasil aí Pra gente poder gravar essa gameplay Tá aí o bitrenzão aí No post do container Tá isso aí, galera Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Rising Gamer, valeu Tamo junto, é nóis Até a noite aí, se Deus quiser Com live E à tarde Tem mais uns mods aí Pra gente gravar E trazer no canal aí Se Deus quiser Valeu Falou É nóis Eu fui Tamo junto Falou Seus doidos Valeu Falou